Olá, população que me acompanha. Boa tarde aos vereadores aqui presentes. Bem, eu venho falar algo hoje, ocupar esse pequeno expediente, com um assunto que eu ia trazer na semana passada, mas que a oportunidade só me veio agora. Não sei se alguns sabem, mas quem está sendo alvo sabe muito bem. O Congresso Federal, a Câmara dos Deputados, mais especificamente na Comissão de Previdência, Extensos Social e Família, estão tentando fazer uma articulação para retirar o direito das pessoas, os casais homossexuais, as pessoas transexuais, de terem o casamento civil, de terem os seus direitos, que inclusive já está regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça e está regulamentado, inclusive aprovado, pela Suprema Corte desse país, o STF. Uma forma de colocar esse assunto em voga, uma forma de tentar tirar direitos de minorias políticas, é isso que os deputados fazem. O deputado Pastor Eurico, do PL, ele é a representatividade, nesse momento, de um dos piores movimentos da política brasileira, que é o fundamentalismo religioso, que vem sendo instaurado dentro das instituições brasileiras. O fundamentalismo religioso, muito pior que, inclusive, o conservadorismo, para os avanços, para o progresso, é algo que a gente precisa sempre estar tocando, estar em voga, que nenhuma das suas crenças individuais, do que o individual acredita, deve ser empregado para todos os demais da sociedade. E aí, a gente pensa, nossa, o deputado está conseguindo parar a sua vida, o seu mandato, para falar de casamento homoafetivo, de direitos homossexuais, até porque o Brasil é um país que não tem fome, o Brasil é o país onde todas as pessoas têm garantia a sua habitação, a uma moradia digna, o Brasil é um país onde para todos são garantidos um SUS de qualidade, uma saúde de qualidade, o Brasil é um país que é garantido o direito ao lazer, ao esporte, à educação, não é mesmo? Só que não. Esse fundamentalismo religioso instaurado no nosso país, que é como um câncer moral que se instalou dentro das instituições brasileiras, eles se usurpam do debate para convencer a população e esconder o fracasso que é o regime que eles defendem. Esse regime conservador, esse regime que eles defendem, fracassou. Então, é como uma cortina de fumaça para as pessoas, para a sociedade entender e não cobrar deles a real necessidade que o povo brasileiro precisa, que é o acesso à habitação, à fome e tudo mais. As pessoas homossexuais, e aí não cabe as pessoas que não são homossexuais julgarem, e aí eu vou citar você, minha querida vereadora aluna, que tem a sua companheira, nós que somos pessoas LGBTs, que ocupamos esse parlamento, inclusive ocupamos a política brasileira, é algo que a gente tem que se juntar a essa luta e defender muito. Porque algo que eu falo é contra o casamento homoafetivo, basta não casar com alguém do mesmo sexo. Agora, a sua opinião não pode tirar o meu direito, não pode tirar o meu direito constitucional, que foi algo, inclusive, que a Suprema Corte desse país já votou e já colocou a execução. Você, vereadora aluna, inclusive, é uma das pessoas dessa cidade que tem casamento no cartório reconhecido, tem filhos adotados. E o que esse pastor, o tal do Eurico, do PL, ele tenta colocar, é que famílias como a sua, vereadora, sejam destruídas. E aí depois, nós do movimento LGBT, que somos contra a família. Nós do movimento LGBT, que somos contra a família que eles falam. Só que, na verdade, quem querem destruir a família são eles. A família que nós, pessoas homossexuais, nós, pessoas LGBTs, instituímos. É uma falácia quando falam que o nosso movimento quer destruir família. Não sei se a população sabe, mas o primeiro movimento social que sai às ruas em defesa da família é o movimento LGBT. Sai em defesa das ruas para que as famílias nos acolham, nos protegem, que os nossos pais nos abracem, nos acolham, que nossos irmãos nos protejam. Somos nós que saímos nas ruas, lutando pelo direito a ter o casamento igualitário, a ter o casamento civil. Não o casamento religioso, porque da sua fé cada um é responsável. Agora, uma fé não pode mandar nas instituições brasileiras, não pode dizer o que o outro deve fazer. Eu não pertenço a esse grupo e eu não posso ter os meus direitos prejudicados. Agora, o que o garantir dos direitos das pessoas LGBTs afetam os direitos desses fundamentalistas? Em nada. Em nada. Só que a sociedade precisa entender de uma vez por todas quem são os reais vilões da Constituição. Quem são os reais vilões da moral que tanto lutam. Meus caros, quem querem destruir as famílias é esse grupo que faz parte da Comissão da Previdência, Assistência Social e Família. São eles que querem retirar os direitos já garantidos. Só que isso, talvez os próprios deputados não saibam, já é uma matéria vencida no Supremo Tribunal Federal desta Corte. Já é algo regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. E por que eu friso que os deputados, eles necessitam falar e usar essas pessoas, minorias políticas, como manobra, como massa de manobra? Está acabando o meu tempo? Mas dê um Google aí no nome desse senhor, Pastor Eurico PL, e vocês vão ver o porquê que eles precisam usar de panos quentes para esconder. Dá um Google aí. Obrigado. 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 Obrigado.